Vamos falar um pouco de vôlei agora, porque hoje tem Taubaté e SESI, a oitava rodada da Superliga Nacional. O jogão será no ginásio do Abaeté às 18h. O time taubatiano vem em seus sete jogos, segue invicto e na liderança, enquanto o SESI amarga a nona colocação. O comandante do Taubaté, Javier Weber, falou, inclusive, sobre esse jogo. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo disputado. O time do SESI é um time de muita garotada, mas com muita qualidade. Que joga junto, dá tempo, que jogou bem o Campeonato Paulista, que foi melhorando na Superliga. Que teve dois ou três jogadores novos. Alan Patrick voltou no time, que tem uma qualidade muito boa. E eles têm uma qualidade de saque boa. Tem um ritmo de saque bom que complica qualquer um. Fizeram bons jogos contra o SESI, perderam 3x0, mas muito apertado. Jogaram muito bem contra o Cruzeiro também, o terceiro sete que estava praticamente na mão. E perderam, mas vai ser um time que nós vamos ter que respeitar muito e jogar muito firme para poder ganhar o jogo. Inclusive, o Weber aí falou de outros times também, Antônio Carmo, mas hoje é SESI. Só que o SESI não é mais aquele SESI que a gente conhece. Mas não deixa de ser um clássico, né? É um SESI depois do Covid. Estou tentando decifrar o que é esse... É uma máscara, Antônio Carmo. É do mascotinho deles. Muito bem. Andressa, a última decisão da Superliga foi Tabaté e SESI. 3x2. Tabaté foi campeão pela primeira vez da Superliga, lá em Suzano, na temporada 2018, 2019. Porque é 2019 e 2020 não terminou, né? Só que agora o SESI tirou todo o investimento. Seus principais jogadores foram para outros clubes. A gente já comentou aqui no Campeonato Paulista, o time apenas remontou a sua equipe para disputar a competição. Ficou o Murilo, jogador mais antigo. Tabaté, o único time que ganhou os sete jogos que fez na competição. Favoritíssimo. O Weber tem razão. Vamos valorizar o adversário, respeitar. Mas é jogo para o Tabaté, sapecar um 3x0 hoje com todo o respeito ao adversário.